Na TV, Bonner é questionado sobre separação por ECQCS. Separação do SP, vestido com a camisa de Portugal e sempre em clima informal, o jornalista William Bonner foi questionado sobre a dura separação, mas a separação do seu time, o São Paulo, durante o programa Zona Mista, do canal Sportf, neste domingo, 17. O âncora do Jornal Nacional foi entrevistado por Felipe Andrioli e Maurício Meireles, ambos ex-integrantes do extinto humorístico CQC, da Band. Muita gente perguntou para você nas redes sociais. Eu preciso perguntar isso. É um tema delicado. Nós, homens, já passamos por isso, disse Meireles. Jornalista não escolhe o tema. O que tem que perguntar, pergunta, autorizou Bonner. Tá, eu vou perguntar então. Eu já passei por isso, o Felipe também está quase passando por isso. É sobre separação. O Brasil quer saber. Como foi para você se separar, separar do São Paulo, que é o seu time, quando veio morar no Rio, longe do Morumbi? Questionou o ex-CQC. Bonner respondeu. Cara, eu só digo o seguinte. A separação, assim, o afastamento não termina nem com carinho nem com respeito. Isso é para a vida toda. Então, a minha relação com o São Paulo vai permanecer a vida toda, mesmo distante, disse o apresentador, que anunciou o fim do seu casamento. Então, a minha relação com o seu casamento não termina nem com carinho 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 nem com carinho. Então, a minha relação com o seu casamento não termina nem com carinho 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 Obrigado.